olá amigos do canal jaguar ET sobrevivente se você não é inscrito no canal se inscreve deixa o seu like para você poder acompanhar esses vídeos que eu vou fazer pessoal galera quais os vídeos esse de hoje é uma toca de paca que tem aqui no quintal de casa ela está atravessando o rio e vindo morar aqui isso mesmo aqui no quintal de casa eu quero tentar fazer a captura do filhote pra vocês de uma maneira que eu não espante né a mãe dessa paca visto pessoal que aqui tem muitas frutas e essa paca está vindo comer aqui de maneira que ela até se mudou pra cá beleza então se você não é inscrito se inscreve pra você poder acompanhar os vídeos a minha canoa aqui isso aí galera eu uso para subir e descer o rio plantar esse pé de manga aqui ontem pessoal olha como tá bonito já já plantei essa muda aqui eu fiz ela há dois anos atrás já tá bem bonita aqui um pé de amora só é importante reflorestar as margens dos rios não somente para os animais poderem se alimentar visto que tem pouca mata né galera mas também para segurar a enxurrada né a força das águas ali meu pé de abacateiro como tá bonito também lá o pé de ip ali angico enfim galera mudas né da mata das matas ciliares aí né essas laterais de rio aí é importantíssimo aí para a natureza banana aqui tem com força em galera eu vim tirar um caixa de banana no final de semana aqui mostrar bem rapidinho para vocês aqui eu cortei essa bananeira aqui ó um caixa de banana prata depois eu cortei joguei a bananeira para baixo aqui eu nem sabia pessoal nem sabia o pé de amora que eu plantei ó a hora que eu joguei essa bananeira para baixo aqui escutei um rosnado aqui galera vendo ó dá uma olhando aonde que a paca veio morar ó galera não é não é pegada de tatuá repara que os dedinhos são mais compridos se fosse tá tudo era mais mais curto e mais grossinha né olha aí como que é uma paca que mora aqui pessoal e ali na porta com os racinhos pequenininhos o que indica que pode ter um filhotinho aí galera, eu não vou nem mexer muito aqui se isso for possível eu vou começar a tratar ele aqui na beiradinha da toca eu vou tentar fazer a captura desse filhote se ele for manso se ele for arisco eu vou deixar quieto para que justamente ela não venha se mudar daqui se for manso eu vou tentar fazer a captura para vocês para mostrar para vocês que criaturinha mais linda que é a paca galera, olha o rastinho aí olha bem, isso é um rastro de paca nitidamente um rastro de paca os dedos, três aqui normalmente deixa um aqui um pequenininho para lá de cá mas para deixar esse dedo aí os mosquitos estão mordendo com força aqui tem que ser no barro pessoal assim ela só deixa três beleza olha ali aqui provavelmente o da mãozinha da frente menor e a pata traseira é um pouquinho maior galera, se você não é inscrito no canal se inscreve deixa o like para mim continuar fazendo uns vídeos para vocês uns vídeos diferentes uns vídeos bem legais beleza? não vou agredir esse animal no entanto eu quero fazer a captura para mostrar para vocês algumas características tipo, como que é os rastros alguma coisa assim de perto pessoal tudo é melhor correto? com explicação sem agredir a natureza por que esse animal veio fazer uma toca aqui no quintal de casa pessoal sendo que tem um mato uma mata fechada para o outro lado do rio galera, aqui tem cajá aquele cajamanga aqui tem manga aqui tem abacate inclusive o pé está carregadíssimo de abacate eu sempre eu sempre jogo abacate para cá entendeu? esse capim foi eu que plantei justamente para ficar fechado para elas poderem vir galera plantei muitas mudas amoras pitanga goiaba tudo quanto é fruta e no mato essa beira de rio não tem muita fruta porque está caindo aí alguns maracujás e aquela cinamão não sei se vocês conseguem ver ali isso daí é frutinha de pato também mas não é assim tanto sabe? deixa eu mostrar aí para vocês se eu conseguir puxar aqui né pessoal está vendo essas frutinhas amarelinhas aí? eu conheço como cinamão a paca come com forças daí isso aí tem bastante mas ela ela acaba aqui enjoando da mesma coisa né? por isso galera que eu acredito eu que elas estão vindo aqui aliás elas sempre vieram desde o início quando eu comprei essa chácara aqui eu trato essas pacas aqui no quintal de casa antes eu tratava do outro lado do rio ali elas comiam bem eu passei a tratar aqui e agora elas estão frequentando aqui direto esse ano esse ano há pouco tempo aí eu flaguei uma onça parda enorme aqui pessoal bem aqui ó na verdade ela comeu né 14 galinhas ela e um puma jaguarundi mas é isso galera o animal ainda continua vivo eu não o matei a intenção não é agredir a natureza e sim preservá-la então se você quer ver um vídeo legal pretendo fazer se inscreve no canal deixa o like eu vou mostrar a paca pra vocês beleza galera tudo na medida do possível sem agredir a natureza então se você curte a natureza se você curte esse tipo de vídeo tamo junto e Jesus Cristo nos abençoe e Jesus Cristo nos abençoe